Música Nesta segunda-feira, a mudança na circulação dos ventos de sul a oeste, aproximação de uma nova frente fria e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica vão estimular a formação de nuvens carregadas em todo o Rio Grande do Sul. Deve predominar sol com muitas nuvens e períodos de nublado com possibilidades de chuva. Temperaturas mínimas de 23 e máximas de 28 graus em Porto Alegre. Nas regiões norte, noroeste, fronteira oeste, campanha, centro e nordeste do estado, umidade relativa do ar de 99 a 100%. Em Cambará do Sul, os termômetros vão variar entre 15 e 22 graus. Em Jaguarão, na região sul, mínimas de 18 e máximas de 27 graus. Música Com dinheiro curto, nada preocupa mais do que aquela dívida que ficou para trás. Por isso, é sempre bom quando dá para renegociar. É o que muita gente está fazendo no feirão Serasa Limpa Nome. Eu vim aqui para ver os empréstimos que não têm saído, recebido, não têm recebido dinheiro nenhum. Vira em mexe, vira tudo em despesa. Então, eu tinha que resolver isso aí. É horrível, horrível. Tu não faz ideia, eu não consigo nem dormir. Quero pagar, não quero ter dívida. O número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões e 200 mil. 1 milhão e 100 mil a mais do que em janeiro do ano passado. Aqui em Porto Alegre, os dados mostram que 32% da população está endividada. A economia começa a dar um sinal de melhora, mas os índices de emprego no país, eles não estão efetivamente melhorando na mesma velocidade, na velocidade que o país precisa. Então, o feirão Limpa Nome, neste momento, ele acaba ajudando muito as pessoas a começar o ano com uma negociação diferenciada, quitando sua dívida, colocando seu nome em dia, porque no começo do ano a gente acaba tendo muitas dívidas novas, IPVA, IPTU, matrícula de escola e assim por diante. Em todo o país, é possível participar do feirão pela internet até o dia 31 de março. Em Porto Alegre, o ponto físico fica na Galeria Chaves. Lá, o mutirão acontece até o dia 23, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. É só trazer um documento com foto e o número do CPF para fazer uma consulta e, quem sabe, já sair com o nome Limpo. Imagina que a pessoa tenha uma ou duas ou mais dívidas pendentes, ele pode entrar, faz a negociação muito rápido, num único lugar, imprime o boleto e consegue fazer a quitação dessa dívida sem precisar ir em diversos outros lugares. A promessa é de condições de pagamento mais flexíveis e descontos de até 90%. Mas a dona Albina, por exemplo, conseguiu 97% de desconto para quitar uma dívida que ela nem lembrava mais. De três milha, eu consegui duas de 145 cada uma. Agora vou quitar. Era só isso que estava me dando de cabeça que eu não sabia o que era. Apoio 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 Amém.